E eu gostaria de pedir pra vocês já deixarem o like logo no começo E se no final vocês não gostarem, vocês vão lá e deixam o dislike, beleza? Que assim vocês vão estar ajudando na divulgação dos vídeos Porque se tiver mais likes, eu vou estar entendendo que vocês gostaram do conteúdo E eu vou estar tentando trazer mais E se tiver mais dislikes, eu vou estar entendendo que vocês não gostaram do conteúdo E eu vou estar melhorando, beleza? E eu vou estar aqui 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 E aí 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 E aí